Bem amigos, novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade para vocês. Hoje nós estamos aqui no Alto da Boa Vista, um local muito conhecido por nós, né? Afinal de contas eu já fiz várias aberturas de vídeo aqui nesse lugar, até porque isso aqui é um lugar encantador, né? É um lugar que eu realmente faço aí as minhas caminhadas, mantenho meu curpítio e é um lugar que realmente vale a pena voltar de novo. Diga-se de passado, né? Então é o seguinte, pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo diferenciado. Será aqui mesmo na cidade de Sorocaba, finalizaremos aqui nessa região. Nós vamos iniciar o vídeo lá na Zona Norte, vamos finalizar ele aqui nessa região. Porém, por que que eu digo que ele é diferenciado? Ele é um vídeo que nós vamos testar o nosso poçante. É, o que que acontece? Nós substituímos o silencioso, o silencioso estava com problema, substituímos o silencioso e colocamos um ronco, digamos assim, um pouco mais grave. É, é um ronco diferenciado, entendeu? Então o que que acontece? É isso aí que nós vamos testar. E o que que... E tem mais. Esse ronco aí fez com que soltasse o carro. O carro ficou andando mais. Então, só alegria no coração, só diversão. E vamos pro vídeo, porque enquanto vocês vão visualizar aí as diversões aqui na cidade de Sorocaba da parte da Zona Norte, eu vou continuar aqui com a minha caminhadinha, que é o que tem pra hoje, pessoal. Literalmente, né? Vamos que vamos que... Fim de semana tá fluindo, amanhã é segunda-feira. Mas quero desejar pra vocês aí uma semana abençoada, que Deus possa estar abençoando cada um de vocês aí, suas devidas profissões. Porque eu estou indo nessa. É nóis que heróis. Roda, roda que eu tô indo nessa. Fui. Bem, amigos, novidade na estrada, sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade pra vocês. Hoje nós estamos aqui na Zona Norte de Sorocaba. Vou dar uma rodada aqui pela região, pessoal. Tá? Vou levar vocês até o alto da Boa Vista lá em cima. Tá? Então vamos... Só que nós vamos por uma outra região aqui, tá? Então vem comigo na minha carona aqui. E vamos conhecer mais um pouquinho aí da região de Sorocaba, hoje aqui na Zona Norte. Tá? Vou fechar aqui pra amenizar um pouquinho. Esse carro aqui eu botei um... Eu botei um roncozinho grosso. Aí ele vai ficar... Tchan, né? Vamos ver como é que vai ficar a gravação aí, se não vai atrapalhar a gravação. Senão a gente vai ter que abortar as gravações com ele aí. Vou usar o outro pra poder gravar. Quero ver se vai ficar top. Chamou na responsa. Vamos pegar aqui, ó. Fizemos o contorno aqui da Itavuvu. Vamos avançando aqui. Agora nós vamos entrar aqui pro lado do Vitória Regia. Tá? Entrar aqui na região do Vitória Regia. Essa via aqui é limitada aí, hein? A velocidade é de 30 km, porém 200 metros quebra-molas. Vamos deixar a nossa amiga quietinha aqui. Senão ela vai ficar falando pra caramba aqui no nosso vídeo, né? Ela fala mesmo, pessoal. Pensa num GPS falador. Tá aí, ó. É isso aí. É o que tem pra hoje, né? Aqui, à nossa esquerda aqui, nós temos a estação Vitória Regia do BRT. Tá? Estação Nova. Mas é isso aí. Estação Vitória Regia do BRT. Vamos seguindo. Estão avançando aí. Essa daqui é Antônio Silva Saladino. Supermercado aí, bom lugar. Estão vendo aqui os preços. Estão vendo aí se os preços estão convidativos ou não. Semáforo verde. Vambora, pessoal. Vamos andando. Andando que é a nossa vez. Aqui é a entrada. Uma da entrada aí do Vitória Regia. Essa via aqui é limitada em 50 por hora, pessoal. Vamos devagar aqui. Vamos seguindo aqui. Vamos avançando. Primeira oportunidade é de ultrapassar a carreta. Vamos fazer a ultrapassagem com segurança. Segurança sempre em primeiro lugar. O chaveirinho barulhento, hein? Aqui são as passagens elevadas. Adega Esquinão do 3. Aqui nós vamos passar agora. Por cima do rio Sorocaba, pessoal. Passando aqui em cima do rio Sorocaba. Essa aqui é a Avenida General Motors. General Motors. É, já vi que aqui vai ser difícil de ultrapassar a carreta, hein? Aí chega na ladeira ali. A carreta vai pedir, pelo amor de Deus. Chama não. Não, não. Chama não. Ah, não. Fizeram a ciclovia aqui, ó. Não tinha não, pessoal. O último vídeo que nós passamos aqui, não tinha essa ciclovia aí não, hein. Mais uma novidade na estrada aí pra vocês aí, ó. Não tinha essa ciclovia aí, ó. E outra coisa. Ó, tá vendo aqui, ó. Tô fazendo guia. Com certeza vai recapiar isso aqui, hein. Vai ficar bom esse asfalto aqui, hein. Se o arredor é mesmo, a gente volta aqui de novo pra registrar isso aqui, hein. Isso aqui vai ficar bom, hein. Civilização tá chegando aqui, hein. Não tenha dúvida quanto é isso. Civilização tá chegando. Aí chega aí as novidades, né. Chega as melhorias. Ó, já tem ciclovia aí na direita todinha aí, ó. Ó, aqui morreu a ciclovia aqui, ó. Tá vendo? Mas tá no processo de implantação de ciclovia aí, ó. Vamos seguindo aqui, vamos avançando. Segura que é nóis, que é nóis. Agora ele vai pra esquerda, nós vamos pra direita. Aí ele vai conseguir ultrapassar ele com tranquilidade, né. Tá no atenção. Na atenção, a gente entra com a atenção e vambora. Aquela apertadinha aqui na ladeira. Tem logo uma lombada aqui. Essa aqui é a Avenida Victor Andrius. Tá? Zona norte da cidade. Ó, agora vamos chamar, hein. Rapaz, agora o bicho roncou, hein. Ih, roncou bonito, hein. Chama! Chama na responsabilidade aqui. A galera fica na foto do retrovisor, né. Moleque! É nóis, que heróis! Uhul! Agora eu senti a disposição no garotão, hein. O garotão agora ficou de respeito, pessoal. Meu amigo, que que é isso? Isso, olha. Só é uma chamadinha aqui, rapaz. Puxa! É outro nível, hein. Vou segurar que tem um radar aqui, né. Dá um radarzinho aqui, ó. Segura, meu. Ó, o garotão ficou de respeito e chamou e deixou na poeira o companheiro ali. Fácil, fácil. É só alegria no coração, hein. E, meu irmão, agora tu tá andando pra caraca, minha, hein. Não te enganar não, hein. Valeu, investimento. Agora tu tá andando. Agora tu tá com disposição mesmo. Vamos seguindo, vamos avançando. Rei Maria. Tá inaugurando aí o Rei Maria ali, hein. Vai ser ali, eu não sei. Mas tá inaugurando ali. Mais um radazinho. Galera, aqui tira o pé legal no radar, rapaz. Não sei o que acontece. Radar de 60, nem quer passar 30. O pessoal tem medo da multa mesmo, hein. De 60, você passa 59, rapaz. Tá bom? Não precisa mais, não. Pessoal, aqui à direita aqui é o emitido passo, né. O residencial é o emitido passo aí, ó. Vamos aí, ó. Vamos aí, vamos aí. Vamos se divertindo aí. O posseante. Vamos dar mais uma... Não, ali tem um radar. Vamos chamar agora, não. Tem um radazinho ali. Vou chamar ali daqui a pouco, na próxima. Se o radar a gente dá uma chamadinha. É bom que tivesse alguém do nosso lado, né. Vai ficar mais emocionante, né. Mas não tem ninguém do nosso lado. Vamos ver se a gente busca, rapaziada. Chamou. Puxou pra baixo. Ihuuu. Chama que é nóis, que é nóis. E a gente não alivia na curva. Olha. Olha que é nóis, hein. A gente entra do jeito que a gente vê, hein, pessoal. Ó, chegamos, hein. Chegar uma coisa, passar é outra. Mas a gente já passa de lavada, pessoal. Ó, tá jogando marcha ainda, hein. Tem um radazinho aqui, segura. Meu amigo, como ficou gostoso a brincadeira, hein. A brincadeira agora é outro nível, velho. Fala sério, hein. Chamou. Apertou. Vamos buscar o branquinho agora. Vambora. Uhuuu. Moleque, ó. Solta a outra. Solta a outra. Vai, vai. Mais uma, mais uma, mais uma. Soltou e chegamos. Mas agora tem um radar aqui. Eu tenho que segurar já. Tem um radar aqui, ó. Por aqui tem um radar. Vai, Lerinho. Vai, Lerinho. E segura que é nóis, que é nóis. Agora não precisa nem apertar muito. Já passei fácil. Agora tem uma bombada ali na frente. Mas não dá pra fazer muita graça mais, não. Rapaz, mas o brinquedinho ficou gostoso, hein. Ficou gostoso o carrinho, meu irmão. Que delícia de garrinho ficou agora. Agora sim, hein. A bombadinha aqui, ó. Chama pra retomada agora. Ficou com uma senhora retomada. Deve estar bebendo um cadinho mais também, né. Não sei. Depois a gente vai ver quando chegar na bomba. Na bomba que a gente vai ver, né. Ah, que tá gostoso, tá. O ronquinho é outro nível, né. E ele entra nas curvas. Então, do jeito que vem a gente faz curva. Então, ó. Nem liga. De chama e vai mesmo. Sem medo de ser feliz. Aí junta a experiência do piloto, que é estradeiro. Mas o carro que tem uma suspensão aí top, que acaba facilitando aí as curvas com um pouco mais de velocidade, aí fica só alegria no coração. Pessoal, tamo cruzando aqui agora a Castelinho, tá. Castelinho é a via de saída da cidade que vai pra São Paulo, vai pra Itu, vai pra essa região toda aí. E vamos em direção agora aqui ao Alto da Boa Vista, onde nós estaremos finalizando nosso vídeo com chave de ouro. Você que participou desse momento relax aqui na cidade de Sorocaba, testando o nosso carrinho. Eu gostaria de agradecer de coração que Deus possa estar abençoando cada um de vocês aí nas suas devidas profissões. No pessoal, no profissional, no emocional. Enfim, que Deus te abençoe, rique e poderosamente, hoje e sempre. E vamos que vamos que a brincadeira continua, a viagem continua. E é nóis, Queiroz. Fim de semana continua. Curtam mais um pouquinho das belas imagens da região hoje com um pouquinho de emoção, porque é nóis, Queiroz. Uhul! Tchau! 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 Tchau!